Não há o preto e o branco, sabes? E chegas a uma dada altura que já estás completamente dentro e... ou tens a tomada de consciência e fazes alguma coisa ou então vais deixando iludir tu próprio se calhar a culpada sou eu Porque o problema não é ter que sair às vezes tu queres, mas tu amas Chega a um ponto que quase que é uma patologia